Uma com o Ilustre Fabiano Ilustríssimo Ilustradíssimo 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 É o nosso brilhante Amigo Fabiano Ilustradíssimo Eu acho que eu vou começar a chegar do trabalho dormir Para fazer uma sonequinha Dorme até umas 10 e meia a 11 horas Né Aí acorda assim, aí começa a fazer as coisas. Por que? Ah, cadê eu? Pô, essa arma tem um refúgio caceta, né? Porra, é a garbo. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Roshone. É, ô Grim, aquilo tá o aço mesmo. Aquilo tá boa, cara. Aí quando a safe fechou pra baixo... Nossa! Aquela ali foi muito engraçada. E aí eu joguei um ataque de dispersão lá na construção. Salvou, salvou. O cara tava olhando pra gente, né? É. Se não, eu não ia conseguir passar. Ou então... Caraca, e aí aquele ataque? Tava na casinha desde o começo do game. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. O ataque ficou vivo até o final do game. E eu usei no fim do game. Que coisa. Tô achando que alguém tava atirando na gente. É, caralho. Aqui, hein? Tô achando que alguém tava atirando na gente. Agora, o engraçado foi eu ajudando o Fabiano. Que o cara tava... Ele tava no topo lá do negócio. Acho que a gente já tem... Já tem dinheiro pra caixa já. Falta 100. Já, já, já. Se não tem, falta 100. Completei agora. Boa. Vai, foi. Tá lá o dinheiro na... Aí o cara queria subir, Grima, o... A... 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 A torrezinha ali de madeira. E o Fabiano, me ajuda aqui. Aí eu dava tiro nele e ele caía. Ou então quebrava o ponete. Aí o Fabiano completava lá em cima. Já, esse é armamento aliado, já chegando. Ó, Gui. Tem 1.100 ainda aqui. Dá pra comprar hunt não, né? Aí, 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 aí. Quero panesar a gente, hein? Se liga. Ah, eu vou tentar. Vou tentar. Agora não deu certo, mas agora eu vou tentar. Eu tô de... Bruin. MK9. Meu filho da puta. Ó, eu acho que vai... Sistema Trophy ativado. Vai fechar. Vai fechar. Vai sair daqui, né? É. Eu acho que vai fechar lá pra security. Security? Aparece. Então vamo. Ai, ai, ai. Pode desculpar aí. Aqui eu vou pegar minha silêncio mortal. Engar chegando. Fante inimigo acima. Agora tem munição pra caceta. Tem alguém de mutilão aí, eu quero, tá? Tem. Vocês já acharam? Já, mutilão? Eu já. Ainda não. Tô com uma muniçãozinha. Tô descendo security atrás de vocês, hein. Tô descendo security atrás de vocês, hein. Tô descendo security atrás de vocês, hein. Parece que tá safe aqui. É. Parece, né? Vamo ver se tem ninguém mocado aí. Mirando a gente aqui, ó. Pesado. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Ó, aquele colete aqui. Peguei já uns. Opa! O sniper. Vem da casa verde. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Vem, vem, vem. Não, vem, vem. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Aonde? Casa verde. Tem que pegar lá. Tá lá. Tá lá. Lá em cima lá, ó. Peguei. Movimentação. Pulou? Impressão. Não. Tá lá na banheira. Lá, 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 lá. Tem alguém lá atirando nele. Derrubei. Derrubei. Boa. Meu amigo foi. Alenta é aí. Boa. Quase. Vai, ô filha da puta. Mas era quem? Eu vou pegar munição aí. Tá boa. Aqui, ó. Coletão. Bolsa, bolsa. Quer grima? Eu tô com uma porra de colete aqui. Quer? Tem mais um agente. Valeu, valeu, valeu. Não falo assim nenhum. Reserva. Tomou no cu, filha da puta. Se liga também que é... Você tá no top 25. Eles voltam, né? Fala lá de novo, ó. Fala lá de novo, ó. Fala lá de novo. Peguei. Movimentação. Não vai botar mais a cara. Filha da puta. Ficar de olho se vem alguém aí, hein? Tem que ver como é que vai fechar essa safe, né? Ó, tá vendo que tá tendo treta lá no... No construction, né? Pode ser que venha alguém de lá também. Não tem carro aí. Não tem carro aí. Não tem carro aí. Tem um rifle aqui, ó. Vai para a próxima área e assegure o perímetro. Olha onde ele é. Aí, aí, aí o cara. Aí, aí. Alvo. Pulando aí. Deixa ele vir, Robert. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Peguei ele, Robert. Foi correndo. Ó. Vai em cima lá, ó. Esquece. Aqui, 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 aqui. Paraquedas, PKD. Alvo, vem aqui. Alvo, vem aqui. Inteligência assegurada. Bom trabalho. Cossil chegando na área. Olho no céu. Alvo, vem aqui. Tem um cara lá em cima olhando a gente. Colete. Tem um dentro da casa aí. Nossa. Quem caiu? Eu. Eu quebrei um colete dele. Colete. 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 Colete, hein. Dois. Tem um cara aqui na casa aí atrás. Vamos, vai. Ah, não. Colete aqui! Coletei. 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 Tem aí dentro, hein. Tem, tem de escudo. Aqui, quem veio da lança? Alvo veio aqui. Alvo ganha que escorrer tá marcado. Pega aí, pega aí. Eu tive dinheiro. Ah, eu acho que ela tô azarando de... Corre, corre lá pra... Lá pro fundo. Vou ter que correr com o Grimo. Quase, hein? Botei ele pra correr. Peraí que eu tô... Passando o plate. Voltou, Fabiano. Voltei. Voltei aqui. Fuzil de assalto localizado. Tem que avançar um pouco, né? Vamos. Os caras tão agilhando a gente. Tem um bolsão aqui, Fabiano. Ó, os caras aqui em cima, hein? Cuidado, hein? Conseguindo. Eu não sei se foi poste. Olha aqui, ó. A casinha que pingou aqui. Dois caras na casinha, hein? Vou pegar um Red Glitch aqui, ó. Tô no Red Glitch. Casinha que eu marquei de verde. Cuidado, cuidado. Pega só o Red Glitch aí. Cadê o Fabiano? O Fabiano ainda não veio. Tô subindo. Acho que eles estão lá dentro da casinha, o Grimo. Cuidado. Fica aí de boa. Deixa que eu vejo. O Fabiano chegou, boa. Ó, Fabiano. Cobre o pessoal do... Pera aí. Cobre o Grimo à frente aqui então, no verde. Eu vou cobrir o traseiro aqui. Ali, ali, ali. Em cima, em cima. Derrubei. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Tem dois aqui, ó. Seguindo. Atenção. A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Ah, é? Eu vou pegar uma caçada também então. Tô sem munição, hein? Laranja. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Como assim? Tá de cima. O cara tá do nosso lado, mano. O cara tá do nosso lado, mano. Ele tá dentro. Não, ele tá... É. Tá aí. Ou de paraquedas, né? Não. Já sei. Você chegou ao top 10. Tá aí em cima. Aí em cima. Desgraçado, atirou em mim. Derrubei, derrubei. Acho confirmado. Tiro da cabeça. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Ventura, at%, a Han remarcar tá de BM. Tem mais um. Tiro dação. Só um Novo Carol, ele tá dentro dessa atmosfera. Alvar. Lançando, Lançando, Grundy. Pegue aqui. Círculo tá se fechando. Aí, aí ele... Ali, no meio da rua. Alvo da caçada derrubado. Alvo da caçada derrubado. Consegui. Então vai Grimo, que eu estou protegendo aqui. O meu papel agora é prisão aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. É aqui mesmo. Prisão, por favor. Pessoal, se liga, se prepara, bota a colete. E olha pra prisão. Mina! Ninguém tem mina! Albert, tá vermelho! Acabei de botar uma Claymore ali em cima. Lá vem, lá vem eles. Lá vem eles. Alvo! Tirar, vou botar aqui embaixo a Claymore aí. Só faltam três. Como que faltam três e eu não vejo ninguém? É ali, ó. É ali, ó. Eles vêm dali. Certeza. Eles vêm de trás. O inimigo perdeu o seu raço. Você tá da um. Certeza que ele vem da casa ali. Tem, tem. Agora, começou. Eu só tô com uma, uma munição, hein. Ou então eles já avançaram e a gente tomou no cu. Aqui! 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 Aqui em cima! Aqui em cima! Vem até aqui já! Ajuda ele, Fabiano. Tá subindo, tá subindo! Ai, caí! Aeee! Três! Três! Marquei! Não! Ajuda ele! Não! Não! Não. Difícil! Ah, porra! Caraca! Agora eu entendi o que aconteceu. Não! Não! Os caras estavam onde, mano? Na tenda! Pois é, mas você não fecharam lá não? Eu fechei a esquerda. Eu olhei, eu tava até com uma de arma, porque eu tava com uma sem munição. E a Bullfrog com pouca munição. Esse aí eu matei. Esse aí foi quase, hein? Faltou só um? É, faltou um. Não, faltou dois. Não.